Lançou a operação e eu vim correndo, vim correndo pra gravar pra vocês e abrir livezinha, meus lindos. Depois de mais de um ano, não, mais de um, muito mais, depois de mais de um ano sem nada, né? Mais de um ano sem nada, a Valve decidiu lançar a nova operação, se eu não me engano a última operação tinha sido a 2020. Há muito tempo, finalmente teremos uma nova operação, pelo menos até onde eu sei é uma operação, tá bom, meus lindos? Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO, link na descrição. Estamos aqui com a Steam aberta, o site da Steam, falando sobre a nova atualização. Vou colocar para traduzir para português. Perfeito! Tá lá, apresentando mais de 100 novos itens, 3 novas coleções de armas, um novo estojo de armas, que eu acho que é uma caixa nova, adesivos e apresentando os amuletos de armas. Ou seja, em uma só atualização, foram três tipos de skins lançados. Uma caixa de skins, como a gente já está acostumado. Aparentemente, uma caixa de amuletos. Eu não sei como vai ser comercializado esses amuletos. Se é por caixa, se é comprando ele direto. Mas são os pingentes para pendurar nas armas. E também novos adesivos. Então, de novidade, assim, que nunca tinha tido antes, são esses amuletos aí, que eu estou ansioso para saber como é que vai ficar. E temos uma caixa nova de skins adesivos. Pô, tem um adesivo do palhaço aqui que eu já gostei, hein? Já gostei. Se prepare para o sorteio mensal de outubro, que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios, temos duas Alpes lendárias. Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Alpe Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma Luva Ômega e 13 Facas Lore. Entre elas, duas Butterflies, duas Carambites, duas M9 Baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ative o passe e comece a ganhar créditos, que podem ser trocados por uma ampla variedade de itens. Não há maneira errada de jogar. Você progredirá em direção ao seu próximo crédito sempre que ganhar XP. Empilhe até cinco passes de uma vez e progride em todos eles ao mesmo tempo. Que isso? Tem como comprar cinco passes ao mesmo tempo? O Game Bink é a verba no bolso dele. Uma conta consegue comprar cinco passes, pelo visto. E aqui tá, guys. Os novos pingentes. Basicamente, você pode colocar ele aonde você quiser na arma. E, pô, legal, velho. Legal, gostei. Não tem muito o que falar. Gostei. Vai ficar diferente, né? E acredito eu que agora, quando comercializar um item, o pingente vai junto. Então, será que vamos ter pingentes extremamente caros? Não sei. Não faço ideia. E, a princípio, esses são os primeiros pingentes. Ó, o sapão do overpass. Agente. Cadê? Cadê o da banana? Tem que... Ah, tinha que ter o da banana. Isso aqui é quase uma banana, mas não tem banana, não. Agente Ava. Tem vários agentes, ó. Tem vários agentes. Legal. Gostei. E também tem amuletos de armas, pra você colocar nas armas. Olha que legal. Tem o da M4A1. Tem da Tec9. Mac 10. Facas. Tem da AK também. Alpe. USP. Ô, legal. E aqui, os novos itens. Olha essa AK, my friend. Isso aqui ficou sensacional. Isso aqui ficou sensacional. Eu vou querer muito ter ela em breve. Por enquanto, não tem condição, né? Pra você conseguir comprar. Vai ser um negócio absurdo. Ah, será que essa daqui é a nova coleção? Ih! Eu tô achando que essa daqui não é a coleção da caixa, não. Essa daqui é a nova coleção do overpass. My friend, essa AK vai ser cará pra caralho. Meu amigo. Essa... Imagina essa AK souvenir. Quanto não vai custar? Meu Deus do céu. Olha essa Zeus Baby Dragon Lore, my friend. Olha essa Alpe que insana também. Ah, velho. Que foda. Fazia muito tempo que a Valve não lançava uma atualização tão sensacional como essa. Principalmente pra gente que é apaixonada em skin. E aqui a caixa, a nova coleção graphic... Grafico. Gráfica. Gráfica. Tá lá a Alpe. Será que essa caixa só tem um item vermelho? Diferente. Aparentemente essa Alpe aqui é o item vermelho e não tem outro. Diferente. Fazia muito tempo que não eram assim as caixas. Sempre as caixas eram dois itens. Há muito tempo atrás era um item só. Vermelho. Agora... Aí. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Ah, mano. Que legal, velho. Que legal. Essa Algue aqui eu achei bem legal. Essa Alpe eu não sei. Ainda não tenho... Ué! Irmão, não é caixa essa porra não. Eu tô bugando, irmão. Não é caixa. É tudo coleção. Coleção gráfica. Coleção overpass. Coleção esporte e campo. E aí a caixa é a caixa da galeria. Que é essa daqui. Meu amigo. M4A1S fade. Ah, guys. Eu vou surtar. Eu vou surtar por completo. Eu vou surtar por completo, velho. M4A1S fade. Olha que coisa insana. Meu amigo. Go. Vou surtar. E essa daqui sim é a caixa pra valer. É a caixa da galeria. Aí tem essa M4 super foda também. Essa Glock. Oh, um Pneonor. Que legal. É P250. Essa AK legal. Olha que legalzinha. Gostei também. Scout. Parece até uma print string esse Scout, né? P90 RANDED RUSH. Guys, na moral mesmo. Facas. Cucre. Novas variações? Acho que não, né? Acho que não. São as mesmas. As mesmas variações das últimas. Os adesivos. Esse do palhaço aqui eu quero. Olha esse daqui. Que da hora. Olha. Que? Mano. Nem fodendo que tem como ajustar as coisas. Que isso? Tem como ajustar o quanto que você vai... Ah, velho. Item de edição limitada. Forjada no fogo. Cada desert eagle com tratamento térmico é uma única desgaste padrão. Disponível por tempo limitado no Armory. Eita porra. É tipo uma desert blue jam? Tá lá, guys. Vamos comprar esse bagulho. Pera aí que eu já vou fazer loucura aqui. Ai, guys. Eu tô hypado pra caramba. Eu vou... Só pra adicionar crédito mais fácil aqui. Eu vou adicionar aqui 2 mil reais. Eu faço dessa forma aqui que daí fica mais fácil. Vamos lá pra dentro do jogo. Vamos comprar esse bagulho, velho. Já deixa aí nos comentários o que vocês acharam disso que eu mostrei até agora. Deixa o like do vídeo aí também pra fortalecer, né? Mas já deixa aí nos comentários o que vocês acharam do que eu mostrei até o momento. Ainda vou mostrar mais coisa lá dentro do jogo. Mas só o que a gente viu até o momento já valeu a pena toda essa espera. Eu tô muito curioso pra saber como vai ser os próximos passos, né? Do passe. Porque a gente vai comprar o passe aqui. Vamos descobrir como é que vai ser o passe. Tá aqui, ó. De, armory, fechar. Como que eu compro? Tá aí, ó. Obtenha o passe. 88 reais. 88. Tá aí. Eu depositei. Coloquei 2 mil reais aqui. Comprar outro passe. Eu vou comprar todos. Me vê 20 passes, Gaben. Eu quero outro. Eu quero outro. São quantos que ele falou que pode ter? Ele falou que pode ter 5, né? Ele falou que pode ter 5. Ativar, ativar, ativar. Eu quero 5. Eu quero 5. Que eu vou ganhar aquela AK. Aquela AK do sapão é a mais bolada que tem. É ela que eu quero. É 5 que ele falou que pode ter. É 5. Let's go! Nem sei quantos reais que eu gastei nisso aqui. Tem como ter mais? Não tem como colocar mais, não? Legal, legal. Tem como comprar estrela? Ah, não tem como comprar estrela. Aí não, hein? Aí não, hein, Gabenzito? Não deixou comprar estrela. Meu, eu tenho 5 estrelas. Tem como eu tentar ganhar essa AK aqui, velho? Nossa, mano. Olha que insanidade, guys. Na moral mesmo. Na moral mesmo. Será que alguém já ganhou ela? Acho que não, né? Eu vou tentar ganhar ela agora. Usar. Obter. Tá lá! Me lave, por favor. Ah, da hora, velho. Da hora. Tá tudo lindo. Hoje tá tudo lindo, Gabenzinho. E como é que eu ganho mais negócio? Como é que eu ganho mais negócio? O que é isso aqui? Pacote removedor de chaveiro. Olha só. Eu quero comprar estrela, não tem como? Guys, o Gaben não quer farmar meu dinheiro. Eu queria comprar 2 mil reais de estrela. Ele não quer. Ele não quer ganhar meu dinheiro. Agora, guys, eu tava jogando full face it, né? Padrão. Agora, vou voltar a jogar na Valve. Agora, eu tenho que ganhar XP. Tenho que ganhar XP pra ganhar estrela. Vamos que vamos. E vai ser muito... Guys, escreve o que eu tô falando. Se realmente não tiver uma forma de comprar estrela, se não tiver uma forma de comprar estrela, que eu, pelo menos, não tô achando aqui nenhuma forma de comprar estrela, essas skins aqui vão ser extremamente raras. Porque só vai ganhar quem jogar muito. Ou aqueles cagados que ganhar uma vez, né? Tipo, abriu uma e ganhou, sabe? Mas é muito difícil. Então, se realmente não der pra comprar estrela, pelo visto, não dá. Eu acho. Ah, dá pra eu ter comprado a caixa, ó. Dá pra eu ter comprado a caixa. Nossa, olha esse M4. Ficou muito insana também, né? Se realmente não der pra comprar estrela, pelo visto, não dá. Vai ser bem rara essas skins aqui. Mais top. Ah, e a M4 fade. Esqueci dela. Olha isso. Vai ser super raro. Vai ser super rara uma M4 fade, uma AK dessa daqui. Cadê a AK? Uma AK dessa. Essa Alp aqui também. Então, talvez, tenhamos aqui novas skins que podem ser skins que daqui 5 anos valem tanto quanto uma Gangner, por exemplo. Porque, na época da Gangner, dava pra comprar estrela. Então, eu injetava money até ganhar. E olha que eu gastei dinheiro pra caralho e nunca ganhei a Gangner. Mas um monte de gente ganhou. Pô, aqui tem que jogar pra ganhar. E tem que jogar pra ganhar. É mais difícil. Legal. 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 Então, é isso, meus lindos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um resumão básico de tudo. Eu não tenho estrela aqui pra abrir a caixa. É, fi. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou abrir uma live agora. Vou tentar ganhar estrelas pra ganhar as paradas. Eu tô com 5 passes ativados ao mesmo tempo. E eu vou comprar mais 5 em outra conta. Eu coloquei R$2.000 aqui de otário achando que eu ia ser como? Pá, saindo na frente, comprando estrela pra caralho. E não dá pra comprar estrela. Então, não cometa esse erro. Coloquei R$2.000 aqui à toa. F. Mas é isso. Um beijo, deixa o like e fui. Tamo junto, mens. É nóis. Be my heartbreak. Be my one on one. Be my only one. You're my only love. Be my heartbreak. Be my one on one. Be my only one. You're my only love. etwa O!... Nos Cosmos...